e vamos lá meus amigos resultados análises do simulado 19 do 9 de 2021 estou regravando havia postado anteriormente no youtube peço desculpas aos amigos por um detalhe detalhe bom nós tivemos três questões anuladas a 35 a 41 e 89 nós temos colocado em 33 tivemos de fazer as coisas peço desculpas aos amigos mas vamos lá temos de fazer certinho né vamos lá estrutura do simulado mesma estrutura da prova com uma observação no caso da matéria de atualidade nós sabemos que ela pode ter seis questões e dessas seis questões da nossa aposta foi cinco de atualidade e uma de pcb pode ser 6 a 0 viu pode ser 6 de atualidade na prova nós não sabemos vamos aguardar conteúdo de pcb é muito pequeno eu vou explicar durante a explanação quem fez o simulado no dia 19 do 9 entrou nessa análise mas quem fez depois pode pode fazer nortear pelos números que foram alcançados sem maior problema sem problema qualquer agora é importante analisar que nem todos os alunos fizeram simular fizeram no horário do dia 19 do 9 tá bom vamos lá as referências para fins de projeções estatísticas a gente tem um simulado não tem simulado ou simulado né af legal mas a gente pega como referência o concurso da primeira r.a. de são paulo de 2017 vocês vão entender o porquê lá nós tivemos 137 mil habilitar a inscritos habilitados 2100 em 2014 a nota foi 8.3 repare que 8.3 foi o corte mas quem tirou 8.3 8.4 8.5 não foi nomeado a nomeação se deu a partir de 8.6 normalmente em concursos de tj bastou chegar no corte os caras chamam tudo mas dessa vez até muitos que tiver tiraram 8.6 não foram nomeados né mas o número de de alunos nomeados nesse concurso é muito grande né se comparar com qualquer outro ok professor eu tenho pessoas inscritas eu tenho para que diz a gente que vai lá que pergunta se caiu tributário se nunca é tributário se cai redação nunca é redação isso é normal você também os habilitados são só três daqueles daquelas daquelas pessoinhas ali então esse é o número que não é comparado com o número de escrito você tem que comparar com aqueles que não são para que diz isso é observância é importante para esse início de conversa pegamos todas as notas dos candidatos essas referências de prova habilitar blu jovemos dentro de um caldeirão chamado simulado do neaf olha que interessante no tj de são paulo a nota de corte foi 8.3 no nosso simulado a nota de corte seria em torno de 6.9 por questões estatísticas interessante professor porque que o simulado é um pouco mais pesado vocês vão saber já já nós geramos um ranking que fizeram né aqueles que fizeram durante aquele horário né muita gente só fez o simulado digitou lá nos gabaritos só para mandar para poder pegar as questões é um colega que só quer assistir não quer ficar olhando nota neste momento isso também aconteceu claro e colocamos para vocês a documentos aí na sua área de aluno tá eu só tirei um print de algum do primeiro colocado com quase 90% do segundo terceiro tal só precisa ter uma idéia as pessoas reclamam que às vezes foi mal tal mas acima do corte do neaf são mais de sempre são quase 160 pessoas né então é importante analisar esse tipo de coisa mas isso você tem documentação para ver mas o ideal mesmo é pegar a tua nota e colocar numa classificação que engloba que faz comparativos vamos assim estatísticos de simulado versus né prova então nós entendemos que como são 1500 vagas tal colocação a gente colocaria mais ou menos ali agora olha a importância mas de um aluno que tirou 69 tá olha a importância de duas questões só uma duas são quase 500 colocações mais uma ele chega na metade mais duas cara isso muda tudo né isso nos dá uma idéia do que a importância de uma ou duas questões temos de não podemos deixar matéria de lado tem que fazer com cautela esse documento é um geralzão que vai te dizer na língua portuguesa professor que média é essa 74 e pegando os melhores e os últimos da fila a média de 74 ou seja em língua portuguesa tudo isso está no documento vai fazer suas análises 80 a maioria 84 por cento das pessoas acertaram em torno de 20 de 24 nossa e ficaram bravos alguns que poderiam chegar 22 ou 23 clara eu tô aquém melhore é normal mas vocês vão ver por exemplo professor atualidade que só foi péssimo não é que é péssimo é um mundo de questões para cair né e às vezes não dá tempo de acompanhar não são colegas que estavam acompanhando o noticiário é normal agora pcd o problema é é pequena matéria mas só uma questão foi na prova quer dizer se caiu aquilo que você viu se acerta se caiu aquilo que você não viu você erra então faça análise mas com prudência com cautela só pra você ter uma idéia conhecimento gerais em pcd só cai o artigo 1º 13 34 38 ou seja é muito pouco dá pra fazer um trabalho de arrebentar só ali ganhar a questão que seja se é que ela cai ok professor atualidades e que é o bicho vamos ter encontro dia 3 do 10 tem conta maratona de questões calma vamos ter muito trabalho aí só que é um resumão que está aí no pdf pra vocês em documento professor eu fiquei encarado porque aí eu coloquei b na 2 a na 3 eu coloquei b aí quando chegou a 4 meu deus eu achava que era b tá e assim a 5 também mas aí eu falei não é possível está tudo bem já viu já veio prova que veio a b c d a b c d a pessoa viu escadinha não é possível ter um erro aqui não tem erro nenhum então cuidado com os detalhes olha que legal esse essa informação no simulado 18 foram a 16 foram b 23 foram c 20 foram de 20 foram e e nós tivemos três anuladas três questões aí o simulado não presta três anulado a prova no local na prova no 4 o nesp tá então assim até isso nós tentamos simular né claro se a questão não tá boa tem de celular só que nós vamos falar de uma questão em especial que é minha aliás não foi muito bem feita não então porque eu acho que não é para não lá eu vou explicar um dos motivos do nosso simulado é um pouco acima da média a banca vunesp foram equivalentes a 40 por cento ou outra banca e 60 por cento das questões foram de questões elaboradas porque que se fazem elaboradas então nós temos uma emenda de 2019 prova nenhuma quase perguntou 2021 quase nenhuma a prova de denunciação caloniosa questão de denunciação caloniosa vem 2020 veja é dar causa a um inquérito a instalação de um inquérito não é uma investigação policial só ao inquérito policial essa questão é uma alterna uma uma mudança em 2020 poxa se acha que as provas não vão perguntar novidades nós vamos esperar a prova então nós tentamos antecipar o golpe nesse simulado por isso que ficou um pouquinho pesadinho né grau de dificuldade das questões dividimos em mais difíceis média pra cima média pra baixo e fáceis legal e com isso nós criamos aí um sistema pictórico e de questões por exemplo as questões eu vou eu vou colocar a letra bem grande aqui ó veja eu tenho a primeira questão de raciocínio lógico depois informática depois normas depois penal depois processo penal essa é a ordem das mais de mais fáceis e lá embaixo repare a 35 que eu tinha falado 33 35 a 40 e 89 deu 100 por cento porque são mais fáceis foi no lado aponta para todo mundo professor no meu desempenho aparece como 97 no máximo fica tranquila prefeito do sistema tá aqui nas análises a gente analisou a 100 questões tem problema ok isso tudo vai estar pra vocês documento para você analisar professor eu e minha amiga eu e meu amigo erramos uma questão de português nós somos iguais depende se ele ou ela errou a questão 10 apenas 22% conseguiram matar essa questão mas se foi a questão por exemplo a questão 9 97 por cento das pessoas acertaram então erraram na questão da matéria tem de ver qual aí é fazer uma análise mais mais interessante legal professor distribuição dos grupos 48 por cento das mais difíceis ficam entre informática e raciocínio lógico por outro lado 48 por cento das mais fáceis ficam no grupo de língua portuguesa mas isso é muito pessoal tem gente que destrói informática e matemática e língua portuguesa bate 18 18 não é bom de 24 entendi um pouquinho para cima tá mas não é também péssimo né nós vamos ter cursos de forneimos aliás o dose dupla é bacana quem assistiu deixa comentário o painel do rené quem assistiu deixa comentário por favor tem um curso do tiago cena que é muito legal porque ele pega uma questão da banca ele pega esse assunto cria duas ele pega outro assunto cria mais então você tem vunesp ou seja o passado e futuro fica de olho nisso aqui uma linha que mostra por exemplo língua portuguesa se tem uma régua e com verdinho de cinquenta por cento das mais fáceis um pouquinho das mais difíceis está se chama processo penal opa puxou um pouco mais então você tem uma gradação importante e quem tem de fazer essa análise é você é caso a caso nem todo mundo é igual tá bom curso do março começa de até começa não será dia 3 do 10 uma maratona de questões de ford de atualidades manda bala tá bom professor vai acabar o nosso teoria e questões aquele que está rolando na semana no dia 9 do 10 não nos deixe órfão não os deixarei nós vamos fazer um curso meio que reta final revisão aí que legal 200 mil questões não só a teoria também não os dois juntos e direto ao ponto mas mostrando a avonés para perguntar isso dessa forma ou dessa forma então é uma revisão de luxo duas semanas valor acessível vocês vão curtir legal respostas os participantes quando você pegar uma resposta que nem 20% bateu é porque ela foi muito difícil já uma resposta que mais de 80 por cento não conseguiu vingar é porque a gente tem uma questão mais fácil né aqui todas as questões cara essa análise é luxuosa né veja a primeira questão 86 por cento de acerto ela é muito difícil a questão 6 por que 47 41 por cento então essa questão é uma questão que a pessoa pode colocando do lado que ela acertou e errou e fazendo a sua análise olha que interessante uma questão de língua portuguesa que chama atenção porque a questão 10 ela tem na letra 13 por cento dos candidatos colocaram olha quanta gente colocou b e errou mas a resposta foi de então é uma questão que de repente pode gerar dúvida e o colega tem de fazer uma análise melhor né em cima dela beleza professor tivemos anulada na 35 tivemos uma anulada na questão número 41 e tivemos uma anulada na questão número 89 ok professor uma questão do senhor a 29 ela deveria ter sido anulada porque ela foi muito difícil só 16 por cento acertado eu chamo atenção para tudo que você está fazendo tudo bem essa questão 29 39 por cento colocou a 17 por cento b 1 por cento agora na 25 se eu pegar aí 25 mais 17 só aqui da 35 40 quase 50 por cento das pessoas em duas questões que eu poderia resolver até por exclusão a mas eu não gostei do jeito da questão vamos ver a questão de forma breve havia uma questão que tinha lá o mario e o ronito os dois são servidores a diferença que o mario funcionário ocupante de um cargo em comissão no órgão da administração direto ok o roninho também chefão ele tem função de direção e assessoramento os dois podem ter aquele aumento de pena lembra do artigo 327 ok só que o mario cometeu um crime de certidão de a o atestado de logicamente falso é um crime contra a fé pública não vai ter aquele aumento de pena e o ronito não cometeu peculato mediante erro de outra é um artigo que fica entre 312 e 326 portanto para ele vai ter aumento de pena nós sabemos que o artigo 327 fala que quando os autores dos crimes desse capítulo 312 e 326 quando esses autores foram ocupantes de cada comissão função direção vão ter aumento de um terço legal veja a nossa questão foi a letra c mas pensa comigo a gente já sabe que para o ronito vai ter aumento e para o mario ele não cometeu que ele cometeu contra fé pública não vai ter um aumento ok mas vamos supor que a segunda informação a gente sai você tá na prova fazendo lá então em nenhum caso terá aumento tá errada eu excluo nos dois eu vou ter aumento de terça parte não nos dois eu vou ter aumento de um sexto de jeito nenhum no primeiro só haveria se fosse autarquia autarquia nem aumenta a pena então só poderia ser essa a mas eu não gostei do jeito que ela foi formular legal eu concordo com você que o legal era se ela tivesse formulada sei lá eu acho que assim ó no primeiro caso não se tratou de crime contra a administração e portanto não teremos aumento de pena de um terço e no segundo teremos momento de pena de um terço mas a banca pode ser chata boba besta como eu fui e falar não vou bater o pé por quê porque eu disse que no primeiro caso por conta do cargo em comissão ele não terá aumento é verdade a mãe não é por causa disso é por não ter cometido um crime contra a administração eu entendi mas por conta também do cargo comissão não vai ter homem então eu faria da mesma forma não eu tenho eu ali tenho de melhorar enquanto a feitura de questão mas o que eu mostrei é o que me importa agora é eu aprendi professor vai ter aumento de pena só em algumas situações quando o cara for cargo em comissão e só aprendi a ver ele só vai ter aumento de um texto quando ele cometer crime do 312 a 326 e ele focar no comissão função direção assessoramento em órgão de administração direta sociedade economia vista empresa pública e fundação não falou tá aqui aprendi agora mas eu professor a aprendi também que é legal fazer por exclusão ea questão foi mantida toque mas com as ressalvas e expulsos se quiserem aqui no final a gente colocou todas as questões e seus percentuais muito legal pra vocês olharem com bastante cautela esperamos que vocês realmente gostem outro documento que subiu foram os documentos que envolvem o recurso com suas respostas nós podemos todos os recursos indeferido ou definido tá legal e os professores ainda gravaram se não me engano professora curie vai subir um vídeo pequeno da questão professor rené também tá e e na professora curioso que já tinha feito acho que só falta a pessoa renata e do professor rené suave próximo encontro dia 10 do 10 para nosso simulado e eu espero que vocês participem vá à sua área de aluno veja os seus pdfs e tudo mais e participe que eu acho que é importante a gente evoluir e melhorar para quem assistiu o vídeo anterior peço perdão eu tinha feito uma confusão numa das questões por isso regravei novamente aqui para que deixasse as coisas mais certas muito obrigado espero que todos fiquem bem e tenham um excelente dia obrigado